Música Saudações tricolores, no ar mais um Papo de Guerreiro Tá inscrito já na Flutv, então aproveita e se inscreve, dê seu like aí Compartilhe com os amigos tricolores Comigo hoje, Vitor Carento, bem carinho do... Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Hoje é baixidor por aqui, hein? Tô tão sujo, tô animado Tudo bem, Phil? Saudações Tudo ótimo, quase morri no jogo de ontem assistindo Mas a fase é boa, são novos jogos de invencibilidade Então a resenha vai solta hoje com o convidado E brigando por títulos, né? Brigando por títulos, se gosta do gosto do S Títulos Bom, a gente tá recebendo hoje, enorme prazer Diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angione Paulo, prazer te receber aqui Prazer é meu e o dia hoje é especial Fico muito feliz, né? Pela coincidência, não sei se existe coincidência Mas hoje eu estou aqui participando com vocês no dia de aniversário do Fluminense Nada melhor, né? E o que mais teve hoje aqui? Tem uma camisa aqui, maravilhosa Tô super empolgado pra vestir essa camisa aqui depois Deixa eu mostrar pra vocês Camisa comemorativa de 120 anos, afinal, né? Somos a história Linda camisa aqui Linda camisa Número 10 Tá muito ruim aqui de mostrar, né? Mas eu sou baixinho O nosso deck tá jogando muita bola, hein? O deck tá jogando muita bola Tá jogando bola Então a camisa daqui vai brilhantar aqui o nosso episódio Eu já fiz besteira aqui, tudo bem Angione Tricolor Era um tricolor de arquibancada? Desde pequenininho? Sim, sim, sim Torcedor de chorar Quando ganhava e quando perdia Tem histórias lindas Viu a máquina? Vi a máquina Que foi uma das razões de eu estar hoje no futebol Porque eu assisti o futebol Nesta oportunidade Eu assisti na tribuna Próximo do ex-presidente Francisco Horta Que eu amava muito Vi o sofrimento dele como presidente E ele sempre me deu força Tipo, vai pro futebol, você gosta de futebol Vem pro futebol, trabalha em futebol Ele foi um grande incentivador pra mim vir pro futebol E como torcedor, qual foi teu jogo inesquecível? Ah, eu tive vários Vários, vários Vários jogos inesquecíveis Bota um top 3 aí, vai Eu me lembro de um jogo Noturno Se não me falha a memória É um jogo do Um jogo de um sábado à noite Em que o Jorge Vitória foi expulso no primeiro tempo E o Mário Tilico foi pro gol E o Fluminense ganhou de 2 a 1 E o Mário Tilico ainda fez algumas boas defesas E era até um fato interessante Que tinha um jogador do Fluminense Que tinha um bom arremate de fora da área Chutava forte Chamado Odair E ele foi pro Vasco Estava jogando contra o Fluminense Mesmo assim ele não conseguiu Acertar o chute Quando o Mário Tilico estava no gol Mário Tilico no gol Isso aí estão falando de que? Mil E o Fluminense Ganhou o jogo de 2 a 1 Isso foi Década de 70 Esse lá de torcedor ainda tem bem grande A gente estava conversando em off Como é que foi o jogo de ontem? A gente estava gravando após o 3 a 2 A virada contra o Goiás Tomou o gol ali o 2 a 1 Fui pra baixo Fui pro vestiário Nem queria mais ver ali o jogo Ainda tem esse lá de torcedor Sim, claro A gente se afasta um pouco Mas não perde a essência Então no momento que eu estou trabalhando no Fluminense Toda essa lembrança vem à tona E eu passo a ser um profissional comprometido Com o coração E realmente é isso E tem outras passagens no Fluminense muito boas Estava indo embora de um título Num gol que foi até muito polemizado depois Que disseram que foi falta no Birajara Eu já estava indo embora do Vichar E quando eu ouvi a torcedora gritar Voltei correndo O Fluminense tinha feito o gol Esse é um Fluminense-Botafogo, né? Botafogo, se tornou campeão Então tem muitas histórias do Fluminense Vi um gol num jogo histórico também à noite Um gol importantíssimo para o Fluminense Um gol do Dionísio de cabeça Que foi muito marcante Esse cara tem uma memória boa aí, né? Uma memória que não falta aqui Memória e história Memória e história Memória não falta aqui, não Então eu tenho muitas passagens de... Até recentemente conversava com o Daniel O Daniel Cohen Que é uma pessoa que eu estimo muito Por todo conhecimento que ele tem Da história do Fluminense E eu estava falando com ele Que numa foto lá Eu vi a ausência de um jogador Chamado Jorginho Que foi campeão em 64 Um ponto à direita Você lembrava, né? Ele... Eu não vi Aí eu digo Pô, procura ver essa foto do Jorginho Para colocar aí no mural Porque é uma pessoa que tem Um valor estimado Foi campeão em 64 Vários desses Ele de um lado E o Gilson Nunes do outro Ele era ponto à direita E o Gilson Nunes ponto à esquerda Vários desses livros São do Daniel Cohen, né? Então, muita história Então tem muita história Eu morei durante muito tempo Ali no Flamengo E eu tinha uma turma Que era ali da rua Da rua São Salvador Não da praça São Salvador Da rua São Salvador E muitos jogadores na época Moravam no bairro E eu me tornei amigo De muitos deles Galhardo, Toninho, Mickey Jair, Jairo E o outro jogo marcante Do Fluminense pra mim Foi um jogo Laranjeiras à noite Conta o Olaria Tá quase falando do dia de semana Do Olaria Qual o dia do mês era? Tá sinistro aqui E o Altivo fez um gol Quase do meio de campo no Jairo E faleceu um diretor do Fluminense Na Social E eu tava ali Eu tava ali torcendo Ali na Social acompanhando Na Social Paulo, sendo tricolor E com passagens pelo Corinthians Pelo Palmeiras Pelo Vasco Pelo Bahia O desafio é maior Trabalhar no time de coração? Eu não digo que é maior Ele tem um comprometimento duplo, né? Porque tem a minha emoção No meu sentimento Pela instituição E tem a responsabilidade De recuperar Porque eu chego no momento Da recuperação do Fluminense, né? Cheguei no momento Muito, muito crítico Em 2018 Muito crítico Com muita dificuldade Você teve passagem também Em pó e Série C também, né? Eu tive Eu cheguei no Fluminense Pela primeira vez em 2000 É, tinha acabado Quando eu saí da Parmalat E vim pro Fluminense Aí você fala de 2018 Que você chega num momento Complicado do clube A gente tem quatro anos depois Em 2022 A gente tá brigando Estamos na frente Na briga Por dois títulos, né? Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Isso já faz parte Desse processo de reestruturação Do Fluminense? É uma característica Minha, né, cara? Eu sou uma pessoa De reconstrução mesmo Eu sou um profissional Que se você for olhar A minha história Você vai ver Que eu só cheguei Em momentos difíceis Num processo de reconstrução Assim foi em todos os clubes Que eu passei, entendeu? E eu cheguei Nesse exato momento Em que o Fluminense Partia Pra uma possibilidade De uma recuperação Institucional De credibilidade De estabilidade De austeridade O Fluminense Precisava disso tudo Quando chegou A essa nova direção Na presidência do Mário Se tornou Mais consistente Essa recuperação Porque o Mário É uma pessoa Que tem uma tenacidade absurda Um desejo maior De chegar no estágio De um Fluminense Que ele conheceu Também menino Então isso ajudou muito E ele é uma pessoa Que tem uma característica Muito parecida com a minha Quando eu digo Que ele tem uma característica Parecida com a minha Porque eu sou bem mais velho Do que ele Que é exatamente O lado humano Ele é um cara Muito humano Generoso E isso me ajuda muito Porque eu sou tudo isso Eu sou generoso Eu sou humano Gosto de recuperar Pessoas Que é a minha marca Eu gosto De dar chance A todo mundo Eu gosto De atender A todo mundo E aí as coisas Começaram a prosperar Graças a Deus A gente está conseguindo Prosperar E agora Nesse momento Atualdo Fluminense A gente resgata Uma pessoa Que ele conviveu Em 2019 Ele também gosta De recuperar Que é uma pessoa Que é uma pessoa Que é uma pessoa igual a gente Humanista Uma pessoa que pensa Da mesma forma que nós E aí isso ajuda Estamos falando Do Diniz Fernando Diniz Fernando Diniz Que é uma pessoa Que até hoje Eu não consigo entender Comenta que as pessoas Ainda questionam O trabalho Do Fernando O Fernando Se vocês forem olhar O projeto dele De vida No futebol Tem 11 anos De treinador de futebol E talvez Nas últimas décadas Das últimas décadas Do futebol brasileiro Tenha sido ele A pessoa que mais Trouxe incrementos Para o futebol Avançado É um protagonista Apesar de Dessa ser uma análise Subjetiva Eu levanto essa bandeira E concordo 100% E digo mais Muitos cobram A necessidade De um título Grande do Diniz Mas não levam em consideração Que o tempo de trabalho Dele é curto E se for pegar Outros grandes nomes Que inclusive passaram Pelo Fluminense Abel, Cuca E aí vai para Tite Muricy Filipão Inclusive vários Desses nomes Praticamente todos Eles levaram 8, 9, 10 anos De carreira Para ganhar um título Gigantesco O Cuca é o melhor exemplo Libertadores Até o Cuca ganhar Libertadores Mas é isso Que eu discuto Essa minha discussão É essa A minha discussão É essa Por que esperar Um título Será que não seria melhor Olhar para um jovem Corajoso Destemido Destemido De estima Do torcedor Muito grande A gente viu os jogos No Maracanã A torcida Extremamente feliz Com a forma do Fluminense Jogar É sobre desfrutar Do dia a dia E não só Do resultado final Porque você é Fluminense Todos os dias do ano Você não é só Fluminense Quando você ganha Ou chegar lá no fim Se você ganha o dia Mas passa muito Pela cultura De impaciência Do torcedor Também né Paulo É A gente tem que concorrer Com isso Mas Lamentavelmente Hoje Se torna até Um pouco mais Mais difícil Essa Essa relação Né Se torna mais difícil Mas Tem que chegar Um momento Que as pessoas Têm que dar Um tempo Um pouco mais De paciência Né Por que que Nós damos Tempo de paciência Para alguns jogadores Que a gente entende Que precisa ser Educado E por que não O treinador Né O Fernando É uma figura Tão admirável Tão admirável Que o torcedor Do Fluminense Tinha que ser Orgulhoso De ter o Fernando Porque é uma pessoa Que diz pra você Quando convidado A retornar O Fluminense Através da figura Do presidente E ele diz Pra nós Principalmente Para o presidente Que é o que Estava o convidando E diz assim Eu estou há três anos Esperando essa oportunidade Para voltar ao Fluminense Foi uma situação Isso aí É uma frase Que tem que ficar Estampada Para o resto Da vida Da história Do Fluminense Eles foram três anos Para voltar Para o Fluminense Porque ele entende Que a alegria dele Vai ser aqui A felicidade dele Vai ser aqui Até por ter tido também Passagem como jogador Faz parte da nossa história Eu por exemplo Conheço bem Porque trabalhei com ele Em três clubes diferentes Como atleta O Atlético Ele sofreu A diferença Em 19 Apesar das vitórias Não aparecendo Ainda dividia muito A arquibancada Tanto que É uma divisão É difícil você ver Um torcedor Metade que não queria E metade que queria Mas assim Mas o normal Um técnico que está ali Que não estava conseguindo As vitórias Era unanimidade A saída dele Não tinha essa unanimidade Tinha uma divisão Todo mundo aqui Já deve ter discutido Em grupo de WhatsApp Essa briga Então assim Eu acho que Essa relação com o Diniz Além de ter sido jogador Acho que é muito Ele ter visto que Mesmo sem o resultado Tinha uma torcida Confiando nele Uma parte da torcida É o fato Ele queria muito Também voltar Muito Mas muito E a saída dele Foi uma saída Assim Bem emocionada Porque quando Eu conversei com ele Que tem uma intimidade Com ele muito grande Pela relação Que a gente tem De anos e anos Mas quando o Mário Se aproximou dele Foi uma coisa Assim Muito bonita De ver Estava ali estampado Um sentimento Né Um sentimento Do De se Estar De estar Se despedindo Mas É um até breve Com tristeza Porque o Mário Chorava copiosamente No momento Que se despedia dele Em 2019 Mas as vezes A vida Linhas tortas E a gente chega lá No final do ano A gente tem Tudo isso Correção de rota Mas você trabalhou Com o Diniz Jogador Você já conseguiu ver No Diniz Jogador Que ele tinha jeito Para virar esse técnico Que ele é hoje? Tudo Porque ele era Um contestador nato Na época Como jogador É uma pessoa Que tinha Uma voz própria É uma pessoa Que tinha Consciência Daquilo Que ele Servia Mas Nem sempre Era olhado Dessa forma Aqui mesmo A passagem dele Aqui para o Fluminense Foi muito positiva Nós sofremos Um revés Contra o Atlético Paranaense Que o Arpio Na época O Paulo César Deixou ele dar Um pênalti nele E claro A gente ganhava De 1 a 0 Tomamos o gol Dois 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 equívocos Dos nossos zagueiros Está falando Da semifinal Foi o que o Marcão Mais falou Semifinal de 2001 Marcão falou Que é um dos jogos Que ele mais sente Ali também Porque o time Era exuberante O time Naquela oportunidade Era exuberante E o Fernando Fazia parte Daquele contexto E no final do jogo Ele teve um pênalti Claro que o Paulo César Não deu E a gente acabou Não passando de fato A lua central da Pito Então ele realmente Tem uma história aqui Tanto tem uma história Que o filho dele Mais velho É tricolor Tricolor mesmo E ele é paulista Não tem necessariamente Essa ligação O filho é tricolor Então Essa relação Mário Eu e o Fernando É uma relação Que se conjuga Exatamente Porque nós três Temos a mesma forma De viver Então foi fácil Até escolher o nome dele Para esse retorno Mesmo com o Fernando Saindo entre aspas Embaixo Depois de trabalho Já era uma coisa Que estava escrita Tanto ele esperava Como nós também Esperávamos Foi só ligar E aí rolou um sim Não Na mesma hora O Paulo E o Fernando Ele tem um handicap Talvez outros treinadores Não tenham Tenham o que? Um handicap Você joga golfe? Já joguei Eu tenho um handicap De cinco Que é trabalhar O lado psicológico Dos jogadores É É uma das formações dele Ele é psicólogo É uma das formações dele Ser psicólogo Mas antes de ser psicólogo Ele é bastante humano Ele gosta de conversar Com o jogador Ele ganha tempo Conversando com o jogador Hoje ele está muito empenhado Em cima do João Kennedy Muito empenhado Sim Toda hora ele me pergunta Paulo Muito de você que conhece Está ali todo dia Muito, muito, muito Muito, muito Mas aí tem também A convicção do Mário O Mário É uma pessoa Que tem essa convicção Em relação ao Fernando Sempre teve E agora mais Mais ainda Esse aspecto Mesmo Mesmo com Um problema Que possa existir Há uma compreensão Muito grande Do ambiente As pessoas Chegam no Fluminense E já se sentem Abraçados O Marrone É um exemplo Tudo que chegava Para nós Era um processo De introspecção Do Marrone Um jovem Muito introspectivo Com dois dias De Fluminense Eu já vi o Marrone Brincando com as pessoas Coisa que As pessoas me diziam Antes Que não era comum nele Então você tem aí Quando você tem Uma figura Que do lado de fora Tem um conceito Do uu 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 Mas lá dentro É uma pessoa doce Pessoa que abraça Todo mundo Que é o Felipe Mello Um cara que É totalmente diferente Do que se vê Para fora Ele é um cara Que abraça E ele foi o cara Que primeiro Se aproximou do Marrone Brincou com o Marrone Então isso já quebra Então as pessoas Chegam e se sentem Muito bem Tinha um cara Que fazia muito bem Isso que era o Fred Como é que foi Para você Essa despedida do Fred? Ah muito complicada A minha relação Com ele foi muito boa Na época Tinha algumas Divergências ali Na relação Do ambiente Mas a minha relação Com ele foi muito boa E veio consolidar agora E eu até Num momento Meu espiritual Quando aconteceu Aquele fato Do gol Eu o abracei E disse a ele Cara Tu tem muito mais Merecimento Do que tu imaginava Aí ele disse assim Porra Paulo É verdade Eu não imaginava Isso tudo E eu disse a ele Cara Eu não tinha Essa noção Do teu tamanho Eu sabia Que você tinha Um grande tamanho Que era grande Mas não Desse tamanho todo Mas a áurea Que ele carrega Aí ele disse Para mim Porque ele é muito Muito assim Direto Ele disse assim Para mim Paulo Nem eu É uma perda Grande Eu lutei muito Para que ele continuasse Jogando até o final do ano Mas ele disse Porra Paulo Agora está Isso é grandioso Você tentou convencer Foi para fora isso Você O Diniz também Todo mundo queria Que ele continuasse E o Diniz tentou Mais ainda Tentou que ele ficasse junto Mesmo não jogando Até o final do ano Mas é grandioso O torcedor também admira isso Como é grande Ele mesmo O cara do tamanho do Fred A gente falou alguma vez O nome do meu filho É Frederico Então mostra um pouco A idolatria E vê um cara desse Falar que Eu não estou aguentando mais Os garotos estão correndo Muito mais que eu Eu acho que Mostra até a grandeza dele De saber a hora de parar De não querer Acho que você Estouria no dia a dia Ele não prejudicaria o grupo Mas ele se sentindo Que não pode se entregar Da forma que ele quer se entregar Mostra a grandeza dele também Olha Talvez ele tenha sido Nessa minha história Toda de vida E a pessoa Que eu mais vi Convicção Da hora de parar Porque eu trabalhei Com um jogador no passado Que talvez tenha sido O jogador mais inteligente Que eu trabalhei Na minha vida Um dos mais Que foi o Zanatta Que jogou no Flamengo No Vasco E ele sempre disse pra mim Paulo O difícil no futebol Não é começar O difícil no futebol É parar Ainda mais uma figura idolatrada Como o Fred Imagina Porque ele tinha muita convicção Que ele não ia conseguir Dar mais aquilo Que as pessoas esperavam dele Teve um problema no olho também Que até acelerou um pouco o processo Foi muito amadurecido pra isso E no outro dia E no outro dia eu soube Eu soube que ele estava regando planta A cada dia Achei muito engraçado O diário do aposentado Achei muito engraçado Mas não largou a bola não Está no futebol Jogou pelada Ele ainda tem condição De brincar muito tempo Com o futebol Ô Paulo O Fred se despediu O Fluminense já trouxe o Marrone Trouxe o Alain O Araújo voltou agora A gente pega Comparando o Fluminense Com outros clubes A gente tem uma folha salarial Muito menor O Fluminense tem Que estão brigando Resultados É que estão brigando Porque está lá no topo da tabela O Fluminense pegar ali Comparando com os outros Tem uma folha salarial menor Já foi uma diferença Bem maior Principalmente quando ele chegou E o clube foi conseguindo Se reerguer E hoje E hoje está brigando Está numa condição De conseguir ameaçar Tem algum segredo pra isso? Eu acho que o segredo Está exatamente na harmonia E na forma como a gente Lida com o futebol A gente lida com o futebol Com discussão Com conversas E a gente não tem vencido Nem vencedor Tem aquele que tem mais convicção Que consegue conquistar Melhor as ideias Essa é a forma que a gente Lida diariamente Quer dizer Está envolvido aí A compreensão E a austeridade Das pessoas entenderem Quando são vencidas Na discussão Isso é muito comum Entre nós Entendeu? Não tem vencido Nem vencedor Tem o melhor Pro Fluminense E o que acontece Com a chegada Do Fernando A gente ganha Uma 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 situação Que é muito pouco comum No futebol Os treinadores Geralmente Pedem contratação O Fernando O Fernando Não é esse treinador Ele não pede Ele tenta olhar Para dentro E recuperar O jogador Ele olha Para dentro E o maior desejo Dele agora É o dois jogadores Da base Começar a treinar Com ele Todo dia Entendeu? Então ele é assim Ele olha para baixo Ele não olha Para fora Ele olha para dentro É o que o torcedor gosta Muito disso Para um clube Que não está assim É ótimo Isso facilita Porque você não tem O recurso necessário E o maior adversário De um clube de futebol Hoje É a falta de credibilidade É o que o Mário Conseguiu conquistar A credibilidade E a credibilidade Passa Primeiro pela verdade Pela transparência Da verdade Olhar no olho Do outro E falar o que pensa E além disso Que é o fator primordial Da vida do atleta É o recebível É o pagamento em dia Isso aí Talvez seja Um dos maiores adversários De um clube Que não honra Os seus compromissos Eu não tenho dúvida De dizer Que é o maior adversário Aliás O seu currículo Já deve ter passado Por poucas e boas E você experimentou Isso na prática Sim Não precisa nem falar Qual foi o clube Se bem que Depois de 20 anos De carreira Se quiser relembrar Alguma história Assim Você fica Eu já passei Por clubes Com muito dinheiro E com clubes Com zero de dinheiro Você pegou O Corinthians MSI Palmeiras Parmalat O Vasco Lá daquela época Do Eurico Miranda Que montou E peguei o Bahia E pegou o Bahia Em recuperação Destruído O dinheiro ali É muito importante O dia a dia Mas a palavra Faz muita diferença Mas é isso Uma coisa é você Atrasar e falar Eu vou atrasar Tá atrasado Eu não vou atrasar Um mês Em um mês E você pagar O atraso Outra coisa É você Atrasar 5 dias Mas enrolar Para 7 De repente O cara com 7 É pior ainda Esta é a credibilidade Conquistada Você reúne o ambiente E diz Olha Não tenho como Pagar amanhã Mas tenho como Pagar daqui 15 dias E está tudo certo Ninguém reclama De todas as características Porque no 15º dia Vai ser pago Vai ser recebeu Todas as características Que o seu cargo exige Principalmente técnicas Tem também esse lado De trabalhar Com seres humanos O que você considera Mais importante Para você exercer bem A tua profissão Olha Ontem mesmo Eu ouvi o Rony Falar isso para mim O Rony e o Rony Jogou aqui É aqui Ah ele é de Goiânia É de Goiânia Eu estava com ele E com o Fernando Diniz Conversando Aí o Fernando Dizia assim Pô O Paulo não fica velho Não tem uma ruga Não é possível Aí ele dizia assim Pô O Paulo não tem jeito Eu entrava lá Para reclamar de dinheiro Acabava emprestado Tanto dinheiro para ele Muito engraçado Isso Só o Rony mesmo Mas essa história É comum em mim mesmo Eu sou uma pessoa Assim que consigo Tratar as pessoas Com dignidade Com honestidade E aí eu tenho Um poder de convencimento Muito grande Porque eu também Sou um homem de honrar Eu não engano ninguém Eu trato todo mundo igual E honro aquilo que falo E aí internamente consegue A minha vantagem Com o Mar É exatamente essa Porque quando eu chego A falar Com o jogador Olha Pode acreditar Que vai ser resolvido De tal Ele me respalda Porque antes de eu falar Com ele Eu já falei Com o Mário E o Mário Me disse Pode assumir Eu assumo Sem fechar o olho Se houvesse algum ruído Mas não tem ruído E essa credibilidade Que passa para o mercado Certamente Os jogadores Devem procurar o Fluminense Pela grandeza do Fluminense Pela credibilidade Que está passando Hoje O Fluminense É um clube desejado Por muitos É mais fácil Contratar jogador hoje Do que quando você chegou Bem mais fácil Não tem nem comparação O jogador fala entre eles Eles conversam entre eles E falam O ambiente O futebol é um sistema Um sistema próprio Por isso ele é atípico Você não traz a metodologia Da universidade Para dentro de um clube Você tem que se adaptar Ao clube A minha longevidade Está nisso Eu me adapto A cultura do clube Eu conheço A cultura do clube Para depois implementar Uma metodologia Que é de acordo Com a história do clube Entendeu Eu não me precipito Em nada Então talvez A minha longevidade No futebol Se dá por isso Porque eu sempre Respeitei as instituições Vai até onde? Não sei Estou querendo te aposentar Não Mas olha Algumas pessoas Falam para mim o seguinte Paulo, não se aposenta não Eu continuo Estou propenso A continuar mesmo Pessoal O torcedor Já está no direito do torcedor Olha só muito o campo Não olha tanto o extra campo E às vezes em contratações Em renovações Acho que cabe mais Tem muito debate Subiu dois grãos da base Não precisava renovar Mas às vezes Rola uma palavra Entre vocês e os jogadores E tudo isso tem que ser levado em conta Para ter essa credibilidade Que a gente está falando Entre os jogadores Se você prometeu Que é renovar De repente com o jogador Que ele cumpriu o acordo Tudo que tinha sido cumprido ali Isso é importante também Para o elenco Não é? Claro Porque você Você através disso Você mostra a coerência Naquilo que você faz Eu vou dar um exemplo Um exemplo que está para acontecer Gostamos de exemplo Ainda mais Procurso de reportagem Nós estamos disputando A competição dos 23 Sim A grande maioria desses jogadores Ainda tem contrato em vigência Com o Fluminense E tem dois jogadores Que encerram o contrato No final da temporada Esses jogadores São jogadores Que tem uma identidade Com o Fluminense Muito grande Tem uma eficácia Que alguns contestam Mas quem está lá dentro Acredita E nós estamos fazendo Uma ação De dar mais um ano Para esses jogadores Que encerram o contrato Agora Um ano ainda mais Para eles Porque a gente acredita Que pelas informações Que a gente tem E o acompanhamento Que a gente faz No dia a dia Nos dá um pouco De conforto Para aumentar um pouco Mais o prazo De contrato Desses jogadores Isso tudo Ele gera Gera o que? Ele gera satisfação Ele gera Amor Ele gera Simpatia ao clube Não só dos dois De todos que estão à volta De todos Que os outros Veem a ação Que a gente está tendo Ele gera O estender a mão Para aquele Que está necessitado Em continuar É difícil Eu mesmo tenho dificuldade Isso é um outro caso Que aconteceu No Fluminense De grande importância Grandiosa importância Participei do Fluminense Em 2002 E depois voltei O Fluminense Em 2014 Havia um distanciamento Abissal Do profissional Com a base Isso é uma coisa Que a gente está construindo Junto com a direção principal Nada se faz Sem a direção principal Tem que haver Sempre esse entendimento E a gente começou A se aproximar Da base Então a gente Isso já está trazendo Bastante lucratividade Para o nosso dia a dia Porque a gente tem mais participação A gente tem mais A gente tem mais olhar Para lá A gente troca ideias As pontas trocam ideias Coisa que não existia E isso vai trazer Bastante fruto E já está trazendo Bastante fruto Para o Fluminense Então isso também É um fator Preponderante Para essa escalada De reconstrução Que é uma modernidade De pensar É um conceito Diferente Onde A pessoa Que está aqui em cima Que só tem Pessoas de excelência O Fluminense Hoje só tem Pessoas de excelência Na fisioterapia Na fisiologia Todos os departamentos Na preparação física Tudo é de alta excelência Na Flutene Na Flutene E além disso O material Que eles estão usando São de última geração O Fluminense Está investindo nisso Investindo muito nisso Se você entra Na fisioterapia Do Fluminense O Fluminense Tem um mago Da fisioterapia Que é o Newton Petrone O mago Da fisioterapia Mas em contrapartida Você tem um jovem Na fisiologia Que é criado Dentro do Fluminense Trabalhou na base Do Fluminense Que é um outro O outro profissional Que tem uma genialidade Absurda E uma entrega De trabalho Mais absurda ainda No departamento médico Você tem um departamento médico De uma pessoa Que tem 26 anos Lidando com o futebol Que é o Douglas O médico Era com uma experiência Muito grande Você vê Você vê as coisas Que a gente se preocupa O torcedor Não tem a menor ideia Eu que vivo O Fluminense Eu recebi uma informação Que o Nascimento Que é um jogador Nosso Que está emprestado Ao Náutico Fraturou o nariz Ontem mesmo O Douglas Estava fazendo contato Com o médico Do Náutico Para saber Qual é o procedimento Como é que vai fazer Como é que está o caso Essas coisas Elas não aparecem É o que você acabou De falar Elas não aparecem Mas a gente Mas a gente cuida De todo mundo A gente está retornando Com o Gustavo Apis Do CRB Porque ele não está Tendo oportunidade Lá A gente está trazendo Ele de volta Está chegando hoje O Rio de Janeiro Amanhã se apresenta No 23 E vai ajudar Lá no 23 Entendeu Então a gente se preocupa Com tudo Por quê? Porque essa ligação Com a base Passou a ser muito mais Estreita Tem aí A participação do Rui Que é o diretor Da base Vice-presidente da base Que tem esse entendimento Também E nos facilita muito Muito, muito, muito Essa semana Eles nos solicitaram Alguns jogadores Lá para jogar lá Que estão no 23 Para a base Jogou ontem Lamentavelmente O Fluminense perdeu Mas tem a volta Mas tem o jogo de volta E os jogadores Desceram para jogar E semana que vem Tem o jogo decisivo Para nós Descem felizes No 23 Mas nem por isso A gente deixou De atender lá O sub-20 Então há uma Uma conjugação De ideias De ponto de vista E a coordenação toda É do futebol profissional Para a base O Filé coordena A fisioterapia da base O Juliano coordena A parte de fisiologia Da base O Douglas É o coordenador geral Entendeu E o Marcos Seixas Participa A gente ainda Não conseguiu Fazer o link Da parte técnica Mas a gente Vai acabar fazendo Porque o Fernando Participa muito lá Sim Muito Ele quer sempre Trazer jogadores Da base Para treinar Com o profissional E agora O foco dele É o volante Alessandro E o Arthur E o próprio CT E o próprio CT Não é Joana Também o investimento No CT Integração Com o 23 O CT Melhorou Melhorou Do que eu cheguei Para hoje Melhorou Quase 200% Você foi falando Ficando curioso Como é que é a sua rotina No clube Chegar no clube Oito horas Antes do Léo Sempre antes do Léo Mas aí Mas aí Paulo Quando ele chega Eu já estou Não é nenhum mérito Antes do Léo Uma galera também Mas isso é questão De disciplina Eu fui sempre disciplinado Dessa forma Então isso para mim Não tem dificuldade Eu chego sempre Oito horas E sou o último a sair Sete, sete e meia da noite O dia inteiro Como é que é a rotina Do Paulo Jorio? O dia inteiro O dia inteiro O futebol Se não se descuida Nunca Se descuidar Danou-se Tem muitas reuniões A reunião Atenta tudo Todo dia Você tem reunião Com as pessoas Conversa com as pessoas Tem uma rotina Você deve acompanhar o treino Tudo, tudo, tudo Você assiste a outros jogos também, Paulo? Viajo todas Assisto tudo De futebol, de televisão ou não? Assisto Praticamente Para me ilustrar Com relação Ao nosso interior O nosso interno Porque eu olho o adversário Para poder No momento que Me procuram Para discutir futebol Eu discuto Quando não Eu também me resguardo Mas quando sou procurado Eu tenho que estar atualizado Então assisto Tem que saber de tudo Mas eu gosto Mas como entretenimento Você ainda Eu gosto muito De futebol Vários esportes Chegou no meu ponto aqui Que tem coisa que ele gosta De televisão Que não é só futebol não Tem um reality Que ele é viciado E assistia Chegou aqui no nosso reality É do Big Brother Chegou essa informação Eu gosto porque ele me traz Informação De comportamento E eu como Não estou junto Eu gosto da juventude Me atrelei A juventude E algumas pessoas Que estão aí no mercado São pessoas Que participaram comigo De debates De futebol Sempre Que é o Barroca Que é o Eduardo Frila Que é o Marcelo Xavier São jovens De áreas diferentes E que eu participava direto E criamos Uma época Uma forma de debater futebol Que foi o Footlink Ficamos três anos Fazendo esse evento E essa minha Minha relação com eles Me dá Me dá a mim Uma condição muito boa De continuar com a minha Vivacidade de raciocínio Eu sou uma pessoa Que tenho que ter respostas Geralmente patrínios 30 pessoas diferentes Todo dia Então eu tenho que ter Muita agilidade mental Para poder fazer Essas relações E dar satisfações E dar soluções Para pessoas Que muitas vezes Não estão nem No meu consciente Vou pegar esse gancho Do Big Brother Que você gosta de acompanhar O Big Brother Quem decide o vencedor É o público Como é que é a tua relação Com o público Que consome o futebol Que é o torcedor Tricolor O dirigente ouve o torcedor? Eu costumo ouvir Aqueles sensatos Estou muito sincero É que se for parar Para ouvir todo mundo Também Fica difícil Não é só Não é só o torcedor São os próprios críticos Sim Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir Alguns Nem todos Até porque eu já vi Algumas coisas Acontecerem no futebol Que são muito Que foram muito marcantes Para mim O futebol hoje Tem um Um processo Que ainda Continua invisível Apesar de alguns Já declararem As situações Pessoais Mas Como o Brasil Tem essa forma De ver a vida Eles deixam passar Para só Atender No momento Que há uma grande calamidade Ou uma grande fatalidade O futebol Ele adoece Também Como o ser humano Adoece Do lado de fora Do futebol O futebol Se adoece muito E eu já vi Muita gente Adoecer E já vi Muita gente Doente E mal interpretada O crítico Em vez de se aprofundar E querer saber Quem é o sujeito Ele faz a crítica Que bem entender A ele Geralmente O formador E geralmente O formador De opinião Que é muito ruim E eu convivi Com os jogadores Que tinham síndrome De pânico Já Lá atrás Não hoje Quando nem era Diagnosticado Esses caras E esses caras Eram crucificados Todo dia Que viviam No departamento médico Mas a pessoa Em vez de dizer O que falava Tinha que procurar Saber por que Que o cara está lá No departamento Todo dia Então Hoje você já tem Isso anunciado Lá atrás O primeiro a falar Sobre isso Foi o Robert Quando estava No Santos Sim, é verdade Lembra disso? O Robert fez o gol Do título de 2002 Ele foi o primeiro A falar isso Publicamente Que estava cometido Do pânico Que estava depressivo E recentemente O Neumar Só que isso Tem muitos Você trabalhou com o Neumar No Corinthians Trabalhei E como ele E como esses Tem muitos Com esse problema O próprio Carlos Alberto Que jogou aqui Que muita gente Entendia que ele Era bad boy Mas na realidade Ele era uma pessoa Que dependia Tinha um fundo emocional De ajuda Só de ajuda E o Fluminense Trabalha muito Esse lado De trabalhar A família do atleta Trabalhar o lado social O Fred fala um pouco Disso também Quando desce o cruzeiro Rebaixar no cruzeiro Ele falou recentemente Que ele foi Se refugiar Que estava pensando Em parar De jogar futebol Porque é muito Massacrante É muito Massacrante Não é tão fácil Se nós Entendam vocês A minha situação Se eu for Viver Olhando As mídias sociais Todos os dias Eu não consigo Produzir Com a gente Já é assim É por aí Se eu não consigo Mas isso foi um aprendizado Paulo Eu não tenho Facebook Eu não tenho Instagram Não tenho nada disso Se eu olhar isso Eu não vou sair de casa Sim Você já chegou Em algum momento Da carreira A olhar E te fez mal Ou você tem Um episódio específico Alguma fase Da sua carreira Que te fez mal Tem uma situação Que me deixou muito mal Aqui no Fluminense Aqui no Fluminense mesmo Muito mal Porque uma coisa É você receber a crítica E você entender a crítica Construtiva Porque o sujeito Está lidando com o emocional Recentemente Aconteceu um fato Que eu achei Muita graça Até gostei Fiquei feliz Elevaram o meu nível De bom gosto Elevaram o meu nível Vamos contextualizar Isso aí Muito legal Me botaram aí Saindo com uma menina Com a boca Com a boca Com a boca Participou do BBB já Primeiro Uma mulher rica Segundo Uma mulher escultural Então o meu nível Melhorou muito Os meus próximos São pessoas bem altas Então isso eu acho Mas isso não te incomodou Nada 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 Absoluto Eu tenho 44 anos de casado Cara Está louco Mas incomodou ela Sua esposa Ficou incomodada Nada Nada Absolutamente O Evanilson O Evanilson Não existe Não existe Para contextualizar Eu não tenho nada Com isso Nada Absolutamente Com isso Nada Botaram na minha conta Foi um fim De contrato dele Que Que estava anunciado Que estava anunciado Não por mim Nessa época A base era distante Do profissional Nada com isso Nada com isso E aí Ele vai para Tom Benci E aí o Fluminense Acaba perdendo direitos Tom Benci Porque foi uma ação do Mário Porque ia perder tudo Sim O Mário interferiu O Mário interferiu Conseguiu manter Um percentual Para o Fluminense Porque o jogador Estava perdido Não tinha nada com isso Absolutamente nada Bom Além dos dirigentes Que tinham lá na base Que poderiam levantar A voz E dizer assim Não Esse cara não tem nada com isso Tinham dois profissionais Também Que poderiam dizer O Paulo Não tem nada com isso Aí eu fui pegar A história do menino E a história do menino Ninguém tem culpa O futebol acontece Essas coisas O histórico dele Não era nada satisfatório Nos três anos Que ele viveu no Fluminense Foi um caso De estourar rápido O último ano dele Ele faz muito gol Exatamente Ele fez um campeonato estadual Muito bem Mas o contrato Fez gol E aí Na sequência Ele começou Um brasileiro Também muito bem Muito bem E aí o que aconteceu O Fernando Algumas vezes Solicitou esse jogador Para treinar em cima Na época E não veio Porque a performance Dele não estava adequada A despedida Desse menino Comigo Foi o seguinte Um dia Eu por acaso Encontrei o representante dele Que estava conversando Com o scout do Fluminense Que é o Ricardo Corrêa E o Ricardo pediu Para que eu fizesse Um pedido a ele Para renovar o contrato Eu digo Ricardo Isso pode me trazer consequência Porque eu não mexo Com a base Mas tudo bem Eu vou lá Eu sou fluminense Eu vou lá falar Falei com a pessoa E a despedida Do Evanilson Para mim Foi o seguinte Me abraçou Quando ele foi embora Eu disse assim Paulo Desculpe Mas quando você Falou com o meu representante A gente já estava Com a decisão tomada E a porrada Caiu só em cima de mim Isso é injusto Isso me machuca Isso me machuca A injustiça Para mim Você tocou Num ponto aí Que eu fiquei Novamente curioso Porque assim Eu vivo futebol Sou jornalista Mas eu não tenho acesso Aos detalhes Aos bastidores Como é por exemplo Você chega a uma virada de ano O Fluminense tem que mudar peças Como é esse processo aí De montagem de elenco De você definir ali Com o scout Com o departamento de futebol Que posições precisa atacar Contratar Por exemplo A chegada do Cano Teve a questão Do Ricardo Goulart A gente pode falar abertamente aqui Que acabou sendo Uma coisa maravilhosa Para o Fluminense O Ricardo Goulart Já saiu do Santos Como é lidar com todo Esse processo Que tipo É de muitas incertezas Mas também tem que ser eficaz Você tem Isso também É uma outra coisa importante Por isso que esse debate Serve Para ilustrar muita coisa Uma contratação Não é uma pessoa É um colegiado De ideias Você tem a participação De cima Do presidente do clube Que está ligado Não só ao conhecimento Que ele tem de futebol Mas também A parte financeira Você tem um scout Com seu corpo de trabalho Bem formado Que tem uma participação Extremamente ativa Nesse processo Você tem a voz Do treinador Tem a minha voz E a minha voz É muito clara Para vocês todos Porque eu sou assim Futebol Para mim É saúde e inteligência Tendo saúde e inteligência Eu vou analisar A parte técnica Não tendo Eu não quero analisar Premissas Que para mim Tendo a saúde e a inteligência Já é bastante avançada A possibilidade De me convencer Para alguma coisa Não tendo isso Para mim Tem dificuldade De me convencer Mas é o que eu digo Às vezes eu divirjo Mas eu não sou vencido Por divergir Por isso é que A nossa relação De trabalho É muito harmoniosa Mas é um colegiado De pessoas Que sentam à mesa E discutem uma contratação Não é uma só E às vezes é um debate Que quando é uma unanimidade É fácil E às vezes alguém Tem que ficar ali Olha Às vezes é o scout Olha eu vi um jogo Desse cara Que ele é bom Vale a pena Às vezes Às vezes a gente discute Horas e horas Uma concepção De um jogador Muito tempo Tem algum exemplo Dessa chegada agora Desse elenco atual Alguma contratação emblemática No passado Teve uma discussão Interessante Comigo Comigo Pode falar Fica à vontade Que foi o Matheus Ferraz É Uma discussão longa Bem longa E Eu fui vencido Nessa Nessa opção E depois Procurei Porra cara Parabéns Vocês acertaram Cheio Eu estava enxergando Errado E esse cara Para vocês Triculores E todos os Triculores Que estão nos vendo E nos ouvindo Esse cara tem um valor Que não tem preço O valor Que esse sujeito Tem Dentro do Conglomerado Ali É um valor Inestimado É um cara Que esteve com a gente Aqui Um cara Especial Alto nível Alto nível De compreensão Alto nível De eficácia E quando Teve na sua Plenitude Ajudou muito A gente Como jogador Ajudou muito Isso é algo Que a gente Também não consegue Medir daqui de fora E eu também Fazendo ala Parte De torcedor Que convive Na internet Eu vejo também Muita gente Que só olha Para o desempenho De campo Que logicamente É muito importante Mas a gente Não consegue medir O valor De um poder Dentro do vestiário Do dia a dia Às vezes uma pessoa Que faz a diferença Para outros Também melhorarem O Diniz Falando que o Diniz Queria o Fred Mesmo sem jogar Falando que o Diniz Queria o Fred Sabendo que ele não ia jogar Só para ele ficar Nos bastidores Está do lado ali Até o final do campeonato É tudo na vida Não dá para ser 100% assertivo Senão vai acertar em tudo E é difícil acertar em tudo No futebol Porque depende muito Hoje a gente tem Uma grande vantagem aqui É o ambiente que a gente tem Isso ajuda quem chega Ajuda muito Porque a pessoa Se sente abraçada E rapidamente Ele se sente envolvido Por todos É o caso do Marrone Como você citou É isso O Marrone é um exemplo desse O próprio Michel Araújo Ele chega hoje No Fluminense De uma forma diferente Chegou O que estava ontem Ele hoje Se sente também O empréstimo Fez muito bem Muito bem Muito bem Ele hoje É uma pessoa E são pessoas Que chegam No Fluminense E se sente feliz Ao chegar Porque é tão satisfatório Ali o ambiente É tão agradável Que é muito importante Então às vezes As pessoas de fora Não entendem isso Eu por exemplo Lutei dois anos Por um jogador E fui vencido por ele Ele me venceu Um jovem E teve um caso contrário Paulo Que você insistiu Nesse jogador E você foi Voto vencido E acabou Revertendo a situação Ele veio E arrebentou Não Na maioria das vezes Eu concordei Com as indicações Mas esse foi um Que eu me culpei Muito E pedi muitas desculpas Até porque É uma pessoa Que Ele ainda pensa Em jogar futebol Mas é uma pessoa Que poderia Ficar no Fluminense Que ele ia ajudar Bastante Fora do campo Sim Então esse é um deles Também Como o Fred Esse é um deles O Fred vai ser o quê? O Fred vai ser o Angione? Não Eu acredito que não Acho que não Acho que o Fred Vai ser treinador Vai ser um treinador Eu acho que ele vai acabar Eu acho que ele vai acabar Ser treinador Eu até falei com o Mauro Silva Porque por acaso Eu encontrei com o Mauro Silva Esses dias Que eu tive que dar Uma chegada Na Federação Paulista Para discutir um tema E eu encontrei com ele Que ele é o vice-presidente Da Federação Paulista Eu até disse a ele Pô Mauro Você é uma pessoa Que é um dos poucos Que conseguiu se disciplinar Em sentar numa mesa E ficar duas horas Discutindo coisas Você dá tempo integral Aqui a Federação Continua usando palito e gravata Que é poucos É uma vida diferente Teve alguns que tentaram E não conseguiram Tem o branco na CBF É, tem o branco Que está numa situação diferente Mas o Rinaldi O Gilmar Rinaldi Sim, empresário Não conseguiu Saiu para ser empresário novamente Já era Depois voltou a ser É difícil Porque você tem que dar tempo integral Não tem o hábito O organismo Se habitua Com o transcurso da tua vida Você reeducar O organismo É muito complicado Eu, por exemplo Se eu chego depois De nove horas No Fluminense Eu me sinto mal, cara Não consegue entender tanto Eu me sinto mal Porque eu sou acostumado A chegar cedo Entendeu? A ver as pessoas chegarem E sair tarde Entendeu? Eu não consigo Você tem tempo Para outras coisas, Paulo? Fora o futebol ou não? Não, eu vivo A minha filha fez terapia Durante muitos anos Por causa da minha ausência de casa É comum no futebol É comum isso no futebol Essa ausência Mas aí você consegue assistir A um seriado com a família? Não Assisto Hoje a minha filha está casada já Mas eu assisto, sim E às vezes tenho tempo para isso Como é o Anjone Lazer? A gente já falou de bola para caramba Anjone Lazer Até poderia ficar duas horas aqui Mas fala um pouquinho da sua vida pessoal O que você gosta Minha vida pessoal É um churrasquinho Eu encontrei formas de viver Para sustentar exatamente Não me adoecer Eu tenho uma formação de psicologia também Fiz análise Mas eu consegui substituir a análise Por um consumismo Que me dá prazer Comer me dá prazer Conhecer novos restaurantes Me dá prazer O Anjone é italiano Dica de restaurante Dica de restaurante para a gente Ah, eu tenho alguns Mas como bom italiano O Anjone é massa que você gosta? Eu tenho alguns Gosto de massa Eu tenho alguns de preferências Assim, o adegão português É um restaurante de referência Mas Bacalhau Com detalhe Com detalhe No campo de São Cristóvão É Não Na fonte, né? Vai lá na fonte Na fonte Eu cozinho Me conhece Antigo Eu chego lá Invento um prato Ele não chama de seu Paulo não, né? Não, não é Paulo Eu sou educado Já conhece Eu tenho um prato já do Paulo Anjone? Já batizou o prato? Tem um outro restaurante Eu gosto de variar Eu gosto de variar Eu gosto de variar Chega ali Mas gosto de quiabo Gosto de vagem Coisas que ninguém gosta Galeria na Rua Uruguai Galeria na Rua Uruguai É um bom lugar A minha fonte Que falou sobre a Galeria na Rua Uruguai Tem um outro restaurante famoso Que eu vou Que eu gosto muito É o Alentejano Ali no centro da cidade Português também, né? Comida portuguesa Que é muito bom Muito bom Você falou é quiabo É quiabo Comida mineira Você não é mineiro Você gosta de uma cachaçinha também, né? Gosto, gosto Cachaça é a minha bebida preferida Não é cervejeiro Nem do vinho Não, não Nem lixo, nem vinho, nem nada Eu gosto de uma cachaça Socialmente Socialmente Com gelo Cachaça com gelo, hein? Já tomou cachaça com gelo, seu filho? Já tomei cachaça gelada Não com gelo Não, com gelo Com uma pedra de gelo Estilo uísque Tem que fazer isso hoje, né? Eu gosto Mas eu gosto muito de Eu procurei Trocar a minha terapia Pelo meu consumo Eu consumo comida Gosto de Adoro entrar numa delicatesse Pra ver coisas novas Recentemente vi um Um queijo gouda Com trufa Maravilhoso E gosto também De me vestir De comprar roupa Que é uma coisa Que me dá prazer A gente sempre fala isso, né? Hoje no Boteco A gente sempre elogia Seus modelitos É verdade A gente sempre elogia Quando você desce do ônibus Vai sair do ônibus É o nosso momento de falar É, eu gosto Quando tá frio Então vai cada vez melhorando No frio Se mexe muito bem Eu gosto muito Isso é a forma que eu tenho Em vez de pagar o terapeuta Eu compro roupa E viajar, Paulo? Você ainda gosta de viajar Porque você viaja pra caramba Essa é uma outra Outra discussão Outra discussão maluca Só dezembro, né? Isso é uma outra discussão maluca Ontem aconteceu esse fato Eu tô há 41 anos no futebol Viajando Mas pode ter gente Tem gente que tem medo de avião Igual a mim Você tem medo de avião? Eu continuo viajando com medo É, mesmo? Ontem entrei no avião E eu pedi Meu amigo Marcelo Penha Nosso decano Marcelo Penha Eu disse pra ele Marcelo Vai lá e fala com o comandante Como é que tá a rota? Aí Aí o Marcelo foi lá Aí o Marcelo foi lá E o comandante Era um comandante antigo Da ex-Varig Muito saudosa A Varig E ele disse Não, não, tá tranquilo Viajar essa hora é sempre melhor Porque aqui é muito quente Não sei o que Trepida a porra A porra do avião balançou De lá E eu vivi me segurando Segurando Mas isso pra mim Não é uma coisa que Que me diz assim Ah, você é medroso demais Não, porque eu viajei Com o Hélio Vigio Não sei se vocês lembram Do delegado Hélio Vigio Sim, sim Mas esse é um outro fator interessante Meu aí De viagem Mas Eu viajo sempre com a delegação Agora mesmo A gente tava organizando O voo pra Fortaleza já Porque Essa época é uma época de férias Em Fortaleza No Nordeste Então os aviões Pegar um bit park Os aviões Os aviões são todos cheios E você tem dificuldade De colocar a delegação toda Então a gente tava discutindo isso hoje Nove horas da manhã Então é isso Eu cheguei às três Às nove, dez horas Tava discutindo voo E tá aqui com a gente Uma outra referência Que tem o Fluminense De assertiva Que é o Rodrigo Henriques Que é um cara brilhante Na área de logística Talvez seja O principal profissional Da área no Brasil E tá trabalhando Né Paulo Porque a gente tem Copa do Mundo esse ano O calendário tá mais curto É jogo Quarta, domingo Quarta, domingo É loucura É loucura E esse segundo turno A gente vai viajar Mais que no primeiro Já fizeram essas contas? Eu nem tinha parado Pra pensar Não, mas é Olha o que ele falou aqui Porque é época de férias A gente foi sorteado Pra jogar com o Fortaleza A gente não sabia E aí tem que ter Essa complicação De encaixar toda a delegação Dentro do voo Então às vezes tem que Fretar um voo Que não tava esperado Não, e o fretamento Do voo é muito caro Se faz um esforço O presidente do clube Faz um esforço Hercúlio Pra conseguir isso Porque não é fácil Os fretamentos São muito caros Não são baratos E não dá pra chamar Nem de conforto Porque às vezes É necessidade É tempo É necessidade Esse voo pra Goiânia agora Esse voo pra Goiânia agora Era um voo complicadíssimo A gente não tinha como conseguir Os voos estavam todos lotados E a alternativa que sobrou Foi o fretamento E aí vai um pouquinho Da premiação Embora aí nesse caso Não, não O Mário é generoso É Ô Paulo Deixa eu pegar um assunto Que eu acho que é importante A gente falar Porque a gente sempre recebe No boteco Ex-jogadores passados Pelo Fluminense E esse projeto Que existe agora Que é o Flu Legend Fantástico Fantástico Eu tenho Eu tenho uma história Bastante interessante Pra isso Eu sou tricolor De ir pro estádio Ver a preliminar Uma hora da tarde Era muito bom Eu ia sempre Maracanã de arquibancada E olhar a preliminar E eu tinha dois jogadores E eu tinha dois jogadores No aspirante Do Fluminense Que eu gostava muito Dois jogadores De meio campo Um era o Tito Que era um amazonense E o Iris Um volante E um dia Vindo televisão Eu vi A psicóloga Assistente social Acho que assistente social Da Fugap Na época Falando das dificuldades Que eu estava tendo Pra conseguir recursos Pra padrinhar Jogadores Pra poder ajudar Aí eu liguei pra ela E disse Eu quero muita discreção Mas eu gostaria De apadrinhar o jogador Ela disse Ah, eu vou ver aqui E lhe falo Quem é o jogador Porque eu estou Sem a relação agora Eu vejo Tinha uma Uma cronologia Né De espera ali Aí por acaso O jogador Era o Iris Caraca A pessoa que eu ia O Maracanã E vejo jogar Que legal Aí passei Pra contribuir lá Pra ele Durante anos Quantos anos Ele deve ter hoje? Ele faleceu Ele faleceu já Então eu Essa ideia Brilhante Do Mário Brilhante 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 E os jogadores Estão muito interessados Que isso aconteça O Mário tem um Fez uma explanação Muito bonita Muito bonita E os jogadores todos Se colocaram bem à disposição Isso é ter carinho E cuidar da própria história Do clube Muito interessante Eu gosto muito De resgatar Essas pessoas Porque eu sei Pelos anos de vida Que eu estou nisso Eu sei da dificuldade Que é As pessoas que passaram Pelo futebol E como vivem hoje Eu sou muito procurado Para isso Então eu sei Bem como é doloroso Você primeiro Você sai Você passa a voltar A ser uma pessoa Desconhecida E segundo Que você passa A ter uma dificuldade Financeira Muito grande Então Quem não teve Muita gente Quem não conseguiu salvar Dinheiro Principalmente porque Era acostumado Com padrão de vida Não se preparou Por falta de educação financeira É difícil Para todo mundo É difícil Eu conheci jogador Que quando parou de jogar Porque naquela época O grande investimento Era comprar imóvel Eu vi jogador Parar de jogar Com 12 imóveis E o final da vida Era morando com a mãe Foi vendendo um Outro Porque não entra Você para De jogar Você não entra Mais recebível Para você E é muito difícil Uma pessoa E isso é uma outra briga Que eu tenho Já alguns anos No mundo do futebol Já pelo menos uns 15 anos Mas não consigo ter sucesso Que é o seguinte É você criar Oficinas De profissionalização Para o jogador Porque você querer Que o jogador Seja um universitário É um desejo De todo pai Mas acontece Que a classe É uma classe Que não tem muito Recurso para isso Nem intelectualidade Para pensar Desta forma Melhor você dar Alguma coisa Mais prática Para ele Para que amanhã Ao parar de jogar Futebol Ele tenha uma profissão Que seja um torneiro Mecânico Que seja um Eletricista Que seja alguma coisa O que não pode Ele parar de jogar O futebol Ele parar de jogar O futebol profissional E continuar sendo jogador É Levando os hábitos O que normalmente acontece Ele continua sendo jogador É muito ruim De girar essa chave Na cabeça dele Muito, muito ruim Paulo, para fechar O nosso papo Você está cheio De compromisso Qual o teu sonho Próximo Para o Fluminense O que você está sonhando Diz que são dois sonhos Eu estou muito Primeiro eu sou uma pessoa Positiva Bem positiva Mas um positivo Coerente Sensato Equilibrado Eu entendo Que o Fluminense Está numa trajetória De maturidade De jogar futebol Muito grande Isso me dá O prazer De entender Que você pode ir longe Eu fiz uma estimativa Até numa discussão Interna Que a gente Terminando com 34 pontos A gente vai chegar Bem no topo Essa discussão Eu tinha tido com a Bel No início do ano Quando a gente Discutia o processo De muitas competições Ao mesmo tempo Eu discuti Isso bastante Com a Bel E num determinado momento O Bel Para me acalentar Disse Paulo Pode ter certeza Que a gente vai chegar Lá em cima E eu contestei Digo A Bel Mas a gente tem que ter Muito cuidado Com a saúde Do jogador Porque são muitas Competições Ao mesmo tempo A gente talvez Tenha uma necessidade De fazer um rodízio Isso afeta E ele disse Paulo Vamos fazer Mas eu tenho O time é forte O time tem qualidade Eu acho que a gente Está bem servido Com a chegada Do Diniz Isso se sedimentou Porque o Diniz Eu defino o Diniz Um ser Com muita inspiração E muita transpiração Não satisfaz O Diniz Só a inspiração Satisfaz A transpiração Quer dizer O treino O treino excessivo E ele tem Fascínio Pelo treino Fascínio E eu tenho visto Que o time Tem alcançado Uma maturidade Que não é muito comum No mundo do futebol Quer dizer A maturidade Do jogar o futebol Da forma Que é orientado É muito comum Na vulgaridade O jogador Joga para o treinador Sim Joga para o treinador Mas ele precisa Ter a compreensão Do jogo E essa maturidade Para mim Está na compreensão Do jogo Que foi implementado Pelo Fernando Que para a gente Tanto faz Se é dentro Ou fora de casa A gente tem o mesmo comportamento Eu acho que esse é o ideal Exatamente isso Exatamente isso E é uma pessoa Que tem prazer De fazer isso E esse prazer Está nele Quando ele diz assim Pô eu sonhava Em voltar para o Fluminense Ao sonhar Em voltar para o Fluminense Você começa A expandir Esse pensamento E você vai começar A entender Que o sonhar Está embutido A conquista Porque sempre É combatido ele Por não ter uma conquista Então no momento Que ele admite voltar Tem uma compreensão Interna Que a volta dele É extremamente lucrativa Principalmente Da figura maior Que é o Mário Entendeu E aí Você se juntar A isso Você vai entender Que ele trabalhou Três anos Para se automodificar Em algumas coisas Para chegar aqui Pronto Para alcançar Uma coisa maior Então duas coisas São fundamentais Para me responder A pergunta Uma delas É porque eu enxergo Que o time Tem uma maturidade De jogar futebol E a segunda É que o treinador Não esmorece nunca Paulo Foi um prazer Foi um prazer Te receber aqui Obrigado Participar do papo De guerreiro Aqui com a gente Não vou ligar não Tem um momento Ah, você ligar Não vou pedir para ligar Ah, esqueci no momento Não vou pedir para ligar não Mas eu vou Calma Levanta, levanta Temos uma tradição No podcast Que começou no último só Mas eu chamo de tradição já Que o Marcão Ele ligou para algum jogador Para chamar para vir para cá E ele ligou para o Martinelli Não vou pedir para você Ligar para um jogador Mas como a gente sabe Que você tem ali Um pouco de poder Sobre os jogadores Crie uma sugestão De um jogador seu Que eu acho que seria legal Nessa conversa E aí ajudar o Maia Quando vão chamar o jogador Aí esse jogador vem aqui É bom, né? Você sentiu que o papo aqui É mesmo Eu acho Que vocês vão ter Continuar tendo muito sucesso Nesse trabalho Que vocês estão desenvolvendo aqui Porque o Fluminense Tem fartura de jogadores Com histórias bonitas Para virem aqui O Fluminense tem fartura E tem uma grande vantagem Tem a fluidez da fala Muito grande Que é o que mais ajuda Nessa conversa Vocês podem ficar à vontade E eu sugiro que vocês Tragam aqui o Felipe Melo Ontem Ontem, né? Ontem Traga ontem o Felipe É, o Felipe E quando você olha Um pouco mais para baixo E na idade Traz o Pedro Rangel O goleiro Boa Que é o futuro Os caras É futuro mesmo É isso Os outros que estão jogando Vocês já sabem Que já estão consolidados Mas tragam o Pedro Tragam o Felipe Tragam o William O William Uma conversa de muita riqueza Travistar todo mundo Queremos Todo mundo Foi um prazer grande O prazer foi nosso Contem sempre comigo Feliz Que vocês me observam Inclusive na roupa Que visto Isso é bom E eu não tenho Nada contra ninguém Eu deixo Todo mundo Tem o direito De pensar e falar Que bem entender Eu respeito o ser humano Antes de qualquer coisa Eu respeito o ser humano A única coisa Que eu não gosto É de injustiça E essa do Evanilson Foi uma grande injustiça Paulo Prazer te receber aqui Mais sucesso pra você Ótimas viagens também Não Sempre com medo Sempre com medo Mas vamos viajar bastante ainda esse ano Segurando na cadeira sempre Foi muito prazer Estar com você Foi nosso E parabéns pelo programa E sucesso Obrigado Mais sucesso Mais sucesso Carandinho, abraço As honras Até a próxima Tamo junto, rapaziada Tamo junto Até a próxima Tamo junto, até a próxima Valeu galera Até a próxima Com mais um Papo de Guerreiro Saudações Tricolores Abraço Tchau